A comissão montada para apurar os atos do prefeito de Iporá, na Soitã Leite, começou os trabalhos. Nesta terça-feira, a presidente da comissão solicitou a contratação de uma assessoria especializada e protocolou a intimação ao prefeito. A partir de agora nós temos cinco dias para intimar o prefeito, ou através de editar, ou através da imprensa. Ele precisa ser notificado, né? E para poder já começar a apresentar as provas, para poder ser ouvido. Os vereadores analisam esse documento, que é um pedido de impeachment, protocolado pelo vereador Moisés Vitor Magalhães. No pedido, ele elenca vários crimes que o prefeito teria cometido ao longo de dois mandatos, e o mais recente, o atentado contra a ex-primeira-dama. Espalho áudio, me denigrindo gravemente em grupos da cidade, com palavras de baixo calão. Outra denúncia que eu encabecei, junto com o Ministério Público, foi o desaparecimento de algumas bicicletas elétricas daqui da cidade. Quase que a metade das bicicletas sumiram. Essa já é outra infringência do artigo 4º desse mesmo decreto. E uma série de acontecimentos que a cidade está passando ultimamente. A Câmara Municipal tem até 90 dias para analisar o documento e ouvir todos os envolvidos, inclusive o prefeito. Só depois, o pedido de impeachment é colocado em votação aqui no plenário da casa. Se 9 dos 13 vereadores votarem a favor, na Soitã Leite pode ter o mandato cassado. Enquanto isso, a cidade continua sem o chefe do executivo. Pela lei, o prefeito pode ficar afastado por 15 dias. A vice-prefeita de Iporá, Maísa Cunha, já estuda a possibilidade de pedir à justiça eleitoral a posse. No 16º dia, nós podemos sim entrar com o mandato de segurança, justamente pelo princípio da ação continuada da prestação de serviços públicos à comunidade. A comunidade não pode ficar desassistida e depende dos nossos serviços públicos para estar aí continuando com todas as políticas públicas de forma eficiente. Se na Soitã for preso antes desse prazo, a justiça eleitoral também pode designar a ela o cargo de prefeita. A Câmara Municipal também pretende tomar medidas para que a cidade não fique prejudicada. Eu vou apresentar esse requerimento solicitando o afastamento dele e assim, o requerimento sendo aprovado, aí a vice-prefeita já assume automaticamente. Não é justo o município ficar à mercê como está, sem prefeito, em todas as mídias nacionais, da maneira que está e incerto, está tudo muito incerto e acaba que o município está aí e a gente precisa de uma resposta.